Oi pessoal, tudo bem? Começa agora mais uma edição do Viver Melhor, a sua revista eletrônica de saúde e bem-estar aqui pela Imagem TV. Na edição desta semana, a Bruna Bezerra não está apresentando o programa comigo, porque ela precisou de fazer uma viagem bem rápida. Mas olha, ela deixou várias matérias gravadas para a gente, viu? Pois é, e por conta disso, eu vou mostrar para você e de casa agora o que nós preparamos para a edição desta semana. No Viver Melhor desta semana, você confere uma entrevista sobre hipertensão com a doutora Kátia Vasconcelos. Bruna Bezerra vai mostrar os benefícios da natação para as crianças. Você sofre com dor e não sabe o motivo? A temografia pode revelar a causa. Isso sem contar que a gente ainda tem muita dica de saúde, então fica aí comigo, se liga porque o Viver Melhor começa agora! E a gente começa o programa de hoje falando de um assunto que é muito importante, hipertensão. Você conhece alguém que sofre de hipertensão? Você tem hipertensão? Então fica ligado nessa entrevista que a Bruna Bezerra vai fazer com a doutora Kátia Vasconcelos. Vamos dar início agora a nossa entrevista. Hoje a gente vai falar sobre hipertensão. Um assunto que é muito vasto, muito interessante e sério, que a gente não pode brincar com a hipertensão, gente. E para poder conversar com a gente, eu estou aqui com a doutora Kátia Vasconcelos, que é cardiologista. E vai explicar melhor, né, doutora Kátia? Que já esteve no programa, dando dicas, está de volta. Que bom que você retornou. Obrigada, é um prazer estar aqui. E fala pra gente, bem claro, o que seria hipertensão? Hipertensão é uma doença séria mesmo, como você falou. E é considerada hipertensa aqueles pacientes que têm uma pressão maior do que 14 por 9. O sonho do cardiologista, assim, o desejável pra gente é que mantenha a pressão em torno de 12 por 8, quando o paciente não tem algumas patologias que contraindiquem isso ou que precisem de um nível de pressão maior. Que, então, assim, a meta de tratamento, né, o valor desejável é em torno de 12 por 8, 12 por 8 de pressão. Mas é considerada hipertensa o paciente que tem a pressão maior do que a 14 por 9. Como que a pessoa pode saber que tem hipertensão? Bom, o certo seria o diagnóstico feito a nível de consultório mesmo. Mas existem as campanhas de saúde com enfermeiros, essas campanhas que às vezes fazem na praia, né, como na prefeitura, que podem estar medindo a pressão. E a nível de postos de saúde também, com a enfermagem ou com o próprio médico, dando esse diagnóstico. O cuidado que a gente pede pra hipertensão é que tem que ser medido com aparelho bom, que tá sempre alibrado, né, e o diagnóstico não é feito com uma medida só, se chegou, já vai medido a pressão, já é considerada hipertensa, tem que deixar o paciente em repouso uns 5 minutos, mede pelo menos umas 3 vezes durante a consulta, o atendimento, pra poder confirmar se o paciente é hipertenso ou não. E outras vezes também através de um método chamado de MAPA, que é monitorização 24 horas da pressão, que a gente vai ver a pressão fora do ambiente de consultório, que tem paciente que chega no consultório, fica nervoso, que a gente chama de síndrome do jaleco branco, que existe, o paciente acha engraçado, mas existe mesmo, que é aquela tensão que o paciente fica na frente do médico. Então esse exame é muito legal, que se faz fora do consultório. Ver quando tá em casa, na rotina, né? É, na rotina. É verdade. Quais são os sintomas do hipertenso, né? Até pra quem tá em casa poder ver, poxa, eu tô com isso daqui, eu preciso então fazer algum tipo de exame, procurar um médico pra poder tratar. Quais são os sintomas? A hipertensão é tida mais como silenciosa, mas, assim, quando... Perigosa, né? É muito perigosa. A hipertensão causa 50% de acidente vascular cerebral, 47% de doenças químicas, entre elas é o infarto, né? Então é uma doença, assim, que dá pouco sintoma, mas que dá uma repercussão horrível no organismo. Então os sintomas, geralmente, assim, mais frequência é dor na nuca, às vezes sente algumas alterações visuais, como se estivesse vendo alguns vagalumes, hein? Tipo vertigem, pode dar lipotina, tonturazinha, né? Como o leigo entende. Pode dar, às vezes, queixas de coração acelerado, com pequenos esforços. Ah, tô sentindo mais cansada pra subir uma mesma escada que eu subi antes. Mesmo que faça uma desatividade física? É, porque quando começa a ter um nível de pressão mais elevado, o paciente sente desconfortável. Mas não fica esperando, assim, se você tem uma história familiar de hipertensão, se tem pai, mãe, tios, né? Dá uma averiguada se você também não é hipertenso, porque ela é muito silenciosa. Na maioria dos casos, você desconda, assim, a média quimia-pressão, ou no consultório, assim, sem estar procurando por isso, né? É interessante você falando isso, a gente percebe que a maioria, assim, no caso das mulheres, né? Acima dos 30 anos, muitas mulheres acabam tendo algum tipo de dano no cérebro por um AVE, ou o que a gente poderia chamar um derrame. Isso é normal também? Isso é normal. A hipertensão é a principal, uma das principais causas, né? De acidente vasculares encefálicos, químicos. Mas, assim, as mulheres, assim, o que tem de fator agravante pra mulher é o uso de anticoncepcional, né? E também no período pós-minopausa, que a gente fica com uma estatística muito parecida com a do homem pra esse tipo de evento, tanto de doença isquênica, como desenvolver hipertensão, alterações dos nossos hormônios mesmo. Mas é comum, a consequência do acidente vascular encefálico, cerebral, é comum não só pra mulher, como pro homem também. O homem tem um fator agravante que, estatisticamente, ele fuma mais, bebe mais, né? Se cuida menos. O homem não é muito, assim, de medicina preventiva. Porque se a gente acostumar a ir mais no consultório, fazer medicina preventiva, você vai descobrindo e tratando. A mulher se cuida, vai mais do que vai em ginecologista, então fica mais fácil de ser diagnosticada nesse caso. Qual seria o melhor tratamento pra pessoa que hoje tem hipertensão? Tem cura? Hipertensão, quando é de origem familiar, ela não tem cura, ela tem controle, né? Então, o que a gente briga muito com os pacientes, o paciente, a gente luta pra controlar a pressão, chega no 12 por 8, ou na meta que a gente colocou pra cada paciente, aí o paciente vai e suspende o remédio. Ah, melhorei, parei, então não pode. Mas o tratamento da hipertensão é um tratamento com vários fatores, principalmente é você controlar a alimentação. Ter uma alimentação de um pouco sal, né? Em torno de uma colherzinha de sobremesa, em torno de 2 gramas de sal por dia de sódio, né? Controlar, evitar produtos industrializados, que é o suco de caixinha, as conservas, as coisas defumadas, né? Usar mais produtos naturais, o suco da própria fruta, porque isso aí diminui muito a quantidade de sódio na comida. Perder peso, diminuir essa circunferência abdominal, que isso aí gera mais hipertensão também, por causa de vários fatores de fisiologia, né? Que a gente vê. Então, o tratamento seria mudança de estilo de vida, incluindo alimentação e exercício, quando necessário introduzir o medicamento. Tem pacientes que com um remédio só por dia você consegue controlar a pressão, outros você precisa dar dois, três, né? E, assim, é muito importante a participação do paciente no tratamento. O paciente conscientizar, que não é porque não é uma doença que dá poucos sintomas, ou às vezes não dá sintomas, você não vai tratar, porque ela vai destruindo os rins, vai destruindo a visão. Existe paciente que tem perda de visão por causa de hipertensão, existe insuficiência cardíaca, o coração cresce por causa da hipertensão. Então, assim, e se o paciente aderir ao tratamento, a cada três meses está procurando um cardiologista, vê se está tudo bem. Então, você consegue ter uma vida ótima, sem consequência nenhuma. Nada de outro mundo, né? Nada de outro mundo. Porque não tem cura que você vai ficar, assim, acabado, triste o resto da vida, né? Tem tratamento. Tem tratamento. É interessante porque tem uns pacientes que a gente fala, ah, você está hipertenso, quase chora. Tem uns que choram, né? Ai, não aceito isso na minha vida e tal. Mas, assim, é uma doença tranquila de tratar, né? A pessoa não precisa desesperar, pode tocar a sua vida bem. É só aderir. Tem tantas coisas hoje em dia que você pode comer que não vem tanto sódio, né? Aliás, a alimentação dos nossos pais, dos nossos avós, era com menos esse estilo alimentação rápida, fast food, né? Era muito mais natural. Era muito mais natural. É verdade. E viviam muito bem, né? Então, voltar para o suco natural, voltar para o alho, para o coentro, para a cebolinha, evitar as coisas artificiais e fazer exercício. Então, você viu, como a doutora falou, a doença silenciosa é muito perigosa. Então, vamos tomar todo cuidado. Se você tem algum sintoma, procura o cardiologista para começar, né? Para fazer exames e começar um tratamento para não deixar que nada piore, gente. A vida é muito importante e vamos mudar também, né? Nossas rotinas, alimentação, fazer uma atividade física. Porque, acima de tudo, vida saudável. Isso é o que importa. Isso é mais do que necessidade na nossa vida. Isso é mais do que necessidade na nossa vida. Oi, gente. Tudo bom? Estamos aqui de novo. É, gente. Hoje a dica é super gostosa. Por quê? Você pode ter esse tipo de várias formas. Vamos falar logo, né? É o milho. É o milho. Você tem vários jeitos de consumir, né? Cozido, pipoca. Na churrasqueira. É, assado. Ematado. Ematado. Temos vários. Vamos um de casa. Isso. Vamos ver o normal, assim. Normal. A espiga, né? A espiga, gente. Então, o milho, a composição dele é o quê? Ele é rico em proteína, só que a proteína dele já vem em tamanho menor, que é os aminoácidos. Então, ele tem quase todos os aminoácidos. Então, ele é ótimo para quem quer fazer exercício. É um carboidrato, é um carboidrato, riquíssimo de carboidrato, então te dá energia, porém, é um carboidrato de boa qualidade. Também vai ser rico em vitaminas, fósforo, cálcio. Então, é bom para os ossos, bom para a sua pele, bom para o cérebro. É bom para muitas coisas, né? A diferença é como a gente consome ele. Quando a gente vai fazer uma pipoca, por exemplo, a gente coloca muita gordura, muito sal e aí já estraga o milho. Então, o milho já deixa de ser milho, né? Isso, exato. Perde tudo, as propriedades já eram. As pessoas não conseguem comer a pipoca pura. É raro uma pessoa fazer uma pipoca sem sal, sem nada, né? Que seria o ideal, porque ela é riquíssima em fibra. Aí fica ruim. Eu mesma tenho uma paciente que ela come pipoca e vai no banheiro, de tanta fibra. Gente! Então, assim, essa é a gente. Mas tá vendo, ó, sem sal. Sem sal fica difícil, nem um pouquinho. Bem pouquinho, bem pouquinho, o mínimo que você conseguir, claro. E se você conseguir pender a pipoca com alho, né? Aquele alho mais seco, não precisa ser o cru, porque quando você consumir com gosto não vai ser tão bom, mas também frito não. Então, aquele alho desidratado, a cebola desidratada, quando você põe isso, já precisa de menos sal. Mas é legal, uma boa dica, né? Ótimo. Vamos para o outro agora. Vamos. Tem aí o milho para poder fazer pipoca. Isso. Temos esse daqui e temos a pipoca de micro-ondas, né? É, não. Então, esse milho aqui, que você vai ver, ele não foi processado, não foi nada. É simplesmente seco. Então, ele mantém todas as propriedades, né? Então, esse milho aqui que você tem que utilizar para fazer a pipoca na sua casa. Agora, o milho de pipoca, gente, vamos lá. De micro-ondas? De micro-ondas. Aqui vai ter o milho desidratado como esse. Mas o que vem junto, como que uma pipoca vai ser natural e durar tanto tempo, né? É o que eu falo. Tudo que é industrializado, tudo que vem num pacotinho, tem que ter um aditivo para poder manter na prateleira do supermercado. Então, todo mundo vai se atingir aqui e com o pé atrás. Vamos para o enlatado. Enlatado. Ele também é excelente. Ele vai ser cozido, envasado, colocado aqui. Só que para durar, tem a salmoura, que é esse liquidozinho, ou seja, muito sal também. O único problema dele também será o sal. É riquíssimo. Mantém as fibras, mantém os aminoácidos. Porém, nesse aqui, por exemplo, você de sal vai ter... Ó, deixa eu achar, gente, porque... Ó, sódio, 356 miligramas. Muito mais do que muito. Bloco de micro-ondas. Muito. Mesmo jogando todo esse líquido fora, o sal permanece no milho. Isso, você pode utilizar, tá? Ele é uma boa opção para a utilização do milho. Só que aí você dá uma lavadinha antes, com água filtrada, que você vai ter no sal. É, e no que for fazer? Põe menos sal. Põe menos sal. Já vai ter, né? Já. Pode. Nossa, gente, viu aí, vamos fazer pipoca, que é ótimo, ajuda aí pro intestino, pra quem tá fazendo exercício físico. Nós vamos escolher aquela pipoca própria, né? O milho certo. Pega a espiga, cozinha ela lá e come sem manteiga, por favor. É, gente. E olha que delícia, a espiga. Não ficou só em casa. Faz aquele momento de praia. E quem não vai, quem vai pra pra praia adora, né? É, açaí ali na fogueira lá na praia. Isso, pronto. Gostou da dica? A gente espera que sim, né? É. Eu espero que tenham gostado e até o próximo programa. Até, gente. Tchau. E agora é o seguinte, depois das dicas da doutora Clara, nada melhor do que atividade física, né? E a gente vai falar de natação pra criança. Sabe que a gente tá acostumado a ver muito adulto nadando, nadando e nadando? Mas e as crianças? Aonde elas ficam? Bruna Bezerra vai mostrar pra gente uma matéria muito bacana sobre natação infantil. Confere aí. Agora a gente vai conferir uma natação infantil. A gente vai conhecer melhor aí, né? Quais são os benefícios dessa natação para as crianças, que além de brincar, curtir bastante, também ajuda na saúde, né gente? Vamos saber? Vamos saber? Pra gente poder entender, essa natação infantil, ela é bem diferente da natação pra adulto, Otávio? Sim, a natação infantil a gente trabalha principalmente o primeiro contato com a água, com o meio líquido, que é o desenvolvimento, desenvolvimento motor, um trabalho respiratório, que são as bases para o treinamento, às vezes com treinamento esportivo, ou se não pro primeiro, assim, contato de aprender a viver dentro da água, se manter na água. Agora eu percebi que muitas mães acabam colocando as crianças na natação por algum problema de saúde e até como proteção, né? Pra criança aprender a nadar. É isso mesmo? Sim, a grande procura aqui também mesmo é pra isso mesmo. Muitas mães vêm relatando problemas respiratórios dos filhos e a natação tem esse benefício mesmo de estar ajudando na respiração, na facilitação da respiração. E como nós vivemos numa capital rodeada por mar, e a maioria dos condomínios aqui onde eles moram tem piscina, então é uma procura muito grande pra isso mesmo, pra essa defesa e pra essa tranquilidade dos pais em estar deixando as crianças estarem na piscina, nos seus prédios. Eu coloquei a Elis e o meu outro filho, o Enzo, desde novinho na natação, justamente pra me dar segurança, porque a gente mora no litoral, nessa cidade com calor, então é piscina e praia quase todo final de semana e aí é uma segurança pra gente, que é mãe. E além da saúde também, é um esporte que ela está seguindo e também pela alergia. O pai é bastante alérgico, tem bronquite asmática e aí seria pra prevenir também. Já teve alguma crise, alguma coisa ou nunca? Ela ainda não, mas o meu mais velho é um pouco alérgico. E a natação ajudou? Ajudou pra caramba. Você gosta de fazer natação, Eli? Gosta? Sim. O que que teve de bom hoje que o tio ensinou? Fala, fala uma coisa que você gostou. Cri, 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 né gente? Mas ela curtiu bastante. Qualquer criança pode fazer? Uma criança especial também pode entrar na natação infantil? Sim, nós temos aqui, atendemos todos os tipos de criança, não tem limitação. E esse que é o grande, a importância, a interação social entre eles, entre as próprias crianças. Esse convívio faz bem pra todos os tipos de criança. Chegamos no outono, tá vindo inverno, né? Tudo bem que o nosso outono e inverno é bem diferente. Aí tem uma procura maior? Porque a gente percebe que as pessoas começam a ter problema de bronquite e tudo, e já procuram algum tipo de tratamento pra isso. Acaba tendo essa procura aqui? Sim, acaba tendo essa procura, mas acho que os pais estão se prevenindo quanto antes agora. Desde o começo do ano as turmas estão cheias, sempre cheias. Sempre essa precaução com esse nosso inverno de Vitória. Na minha casa, todo mundo tem alergia respiratória. E o Miguel já teve uma crise de asma muito forte quando era criança, ficou internado uma semana. E depois da natação? Tudo melhorou. Nunca mais teve crise e tá 100%. Ele curte pra caramba, né? Curte muito, adora, né Miguel? O que você aprendeu hoje na natação? Fala, bonitinho. Gente, as crianças só tão no sapinho, né? Cri, cri, cri pra mim. Só tão no sapinho, né? Cri, cri. Tchau, 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 tchau. De volta com o Viver Melhor. Eu vou te fazer uma pergunta. Você sofre com dor e não sabe o motivo? A termografia mostra pra você. Hoje a gente vai falar de um assunto super bacana, gente. É um exame de uma tecnologia assim, bem avançada. O nome dele é termografia. Pra alguns especialistas ele é conhecido como GPS da dor. E pra explicar melhor, né? A gente tá aqui com a especialista, a doutora Bárbara, que vai explicar aí pra gente o que é esse GPS da dor ou termografia, né? Obrigada pelo convite, pela participação. A termografia se trata de um exame que faz o diagnóstico por infravermelho. Então, nós temos um equipamento com sensores bem específicos pra captar a temperatura da pele e do corpo da gente e assim conseguir fazer o mapeamento de todas as dores, todos os pontos inflamados, todas as áreas com alguma patologia, com alguma alteração. E o bacana é que a gente consegue, através da temperatura, detectar lesões bem precocemente, antes mesmo dos sintomas aparecerem. Gente, isso é super bacana, né? Agora, essas dores, todas as dores do corpo são descobertas mesmo? Sim, todas as lesões, porque toda dor, ela vem acompanhada de uma alteração da temperatura. Então, sendo uma dor crônica, ela tende a ficar com uma temperatura mais fria do que o normal. Sendo uma dor aguda, uma lesão mais aguda, mais inflamada, ela fica com uma temperatura mais alta do que o normal. E sendo assim, com sensores bem específicos, a gente detecta todas essas regiões com essas alterações de temperatura. E aí a gente consegue encontrar todas as lesões, até as que não apresentam sintomas ainda. E como que é feito o exame? O exame é feito com o paciente em posição de pé, em frente à câmera, em frente ao equipamento. E ele é feito através de uma filmagem de corpo inteiro. A gente começa fazendo uma filmagem da face e em várias posturas, em várias posições, a gente vai mapeando todo o corpo, avaliando todo o corpo até chegar aos pés. Então, é um exame literalmente de corpo inteiro, através de uma filmagem. É legal, né? Imagina, você se vê todinha e ainda mais você vê muito mais além, né? Você acaba vendo aquilo que está incomodando. Tem alguma contraindicação? Não, a termografia não tem nenhum tipo de contraindicação. Ela pode ser feita por idosos, gestantes, pacientes que possuem marca-passo, porque ela não tem emissão de nenhuma radiação, não tem confinamento. É totalmente indolor e segura. Descobertas, lesões, como que é feito o tratamento? É dado uma continuidade aqui mesmo ou a pessoa vai para um outro especialista? Então, primeiramente, quando o paciente vem encaminhado para outro especialista, ele vem para fazer o exame de termografia e, assim que o laudo fica pronto, nós retornamos este paciente para o especialista de onde ele veio. Caso surja o interesse de acompanhar o tratamento, a gente faz esse acompanhamento com a termografia também. Então, toda lesão, quando ela vai sendo tratada, ela vai tendo a temperatura mudada, vai alterando, porque a inflamação está resolvendo, a patologia está sendo solucionada. Então, a gente vai acompanhando com a termografia essas temperaturas que vão sendo alteradas e vendo a evolução. E aí, a gente consegue ver a eficácia do tratamento real. Para quem está em casa, achou interessante, está afim de fazer esse tipo de exame, qual que é a indicação maior? É só quem está sentindo dor ou vou fazer o exame para ver se eu descubro alguma coisa ou até previno? É, então, é um leque muito amplo, né? Então, temos várias indicações. Temos pacientes com dores crônicas não resolvidas e sem diagnóstico definido, dores lombares, ciatalgias. Pacientes diabéticos podem vir fazer a termografia para acompanhar o processo do pé diabético, né? Então, a gente consegue detectar as úlceras que vão surgindo no pé por falta da sensibilidade, perda da circulação. A gente consegue detectar bem precocemente e evitar esses transtornos para os pacientes. E, além disso, quanto à parte preventiva e de check-up, nós temos atletas que fazem o exame para poder prevenir de ter alguma lesão, já que se existe a possibilidade deles virem e fazerem uma avaliação do corpo inteiro e ver o que pode estar acontecendo e o que pode estar alterado, evitar dessa patologia se instalar ali antes mesmo de ter os sintomas. Gente, um exame super bacana. Ainda mais por ser um exame de prevenção, né? Tudo que é preventivo é muito importante. A gente não pode deixar de lado. Quem quiser fazer o exame, precisa se preparar antes? Pode vir à vontade? Como que é? Sim, o paciente pode procurar a clínica diretamente e as orientações são bem simples. Coisas como não tomar muito sol no dia do exame, um dia antes do exame, não fazer exercício físico antes de vir para o exame, não usar roupas muito apertadas. São orientações bem básicas. Não tem mistério, não. Gente, eu fiz essas perguntas até para você que teve interesse, começar a prevenir algumas coisinhas aí e aparece aqui, vem fazer seu exame, vem ver se existe alguma dor ou até prevenir alguma que possa vir por aí. Doutora Bárbara, muito obrigada. É muito bom saber que existe a termografia e pode ajudar a gente na saúde. Obrigada mesmo. Obrigada. Boa tarde. Tudo que é bom dura pouco, né? Pois é, ver melhor está chegando ao fim. Mas eu quero dizer para você aí de casa que você pode nos ajudar a fazer um programa ainda melhor. De que forma, Gabriel? Eu te respondo. É só você mandar um e-mail para a gente com a sua sugestão de pauta. Você pode indicar uma matéria muito bacana para a gente fazer aqui no programa. Eu quero, arroba imagem.tv.br Olha, toda sexta-feira, sempre às 9 horas da noite, a gente tem um programa inédito para você, viu? Durante a semana você sabe que você nos acompanha através das reprises diárias. Lembrando também que você que é de Guarapari, de São Mateus, de Colatina e de Linhares, você acompanha não só o Viver Melhor, mas toda a programação da Imagem TV 24 horas por dia. De que forma? Sintonizando a sua RCA nos canais que estão aparecendo aqui no seu vídeo. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pela tua audiência. Eu estou ficando por aqui. A Bruna volta junto comigo na próxima semana, tá certo? Beijo para você. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.